Em Santa Catarina, os cereais de inverno contribuem com o ganho de peso do gado de corte e o Estado ainda oferece ao produtor benefícios com novilhas precoces. Santa Catarina busca estratégias inteligentes para alavancar a pecuária de corte. Para isso, a cadeia produtiva tem investido em boas práticas de produção agropecuária, pastos com grande capacidade produtiva de base forrageira ofertadas em abundância pelos cereais de inverno para engorda do gado, além de um sistema de produção sustentável. No período de inverno, são os períodos de maior exigência nutricional de uma fêmea. Então, se a gente não tiver uma boa base forrageira, o sistema não vai te dar uma boa resposta em termos produtivos, ou seja, você vai ter animais doentes, emagrecendo, não tendo boas produções, que seriam os seus bezerros, não cuidando bem dos seus bezerros e, eventualmente, mortes. Na produção animal à base de pastagens, o produtor tem maior estabilidade econômica e não depende de insumos externos, como os grãos, que são regulados pelo mercado internacional. O modelo também alia bem-estar animal e as boas práticas de produção agropecuária, como conservação do solo e da água e de sequestro de gases de efeito estufa. O rebanho de bovinos no estado é de 4,472 milhões de animais, com um total de 167 mil produtores. Para o abastecimento desta cadeia de proteína animal e de outras, como avicultura e suinocultura, Santa Catarina precisa importar de outros estados e países cerca de 5 milhões de toneladas de milho por ano. Com alta capacidade de produção de massa verde para pastagem, silagem, pré-secado e feno, e também como potencial produtor de grãos, como trigo, cevada e triticale, o uso de cereais de inverno fornece incremento nutricional para esses animais, em uma época onde as áreas não são ocupadas por outras culturas. Se dando um alimento melhor para o teu animal, ele vai responder, né? Se o teu animal tem genética, né? Então ele vai ter um ganho de peso diário maior, né? E no final aí você vai entregar um boi pronto com menos tempo. Então você consegue aproveitar ali um pouco da precificação, né? E por ser qualidade aqui em Santa Catarina, tem uma bonificação de preço, né? Por ser ângulos e por ser precoce, né? O programa Novilho Precoce oferece apoio à criação de gado para abate de Santa Catarina, com o objetivo de viabilizar a atividade pecuária através do aumento da produtividade, além de diminuir o déficit de carne bovina no estado e também gerar renda ao produtor rural, por meio de incentivo financeiro que pode chegar a 3,5% sobre o valor pago pelo quilo de carcaça do animal abatido. Um incentivo através do próprio figurífico que desconta quando ele vai recolher o seu tributo, o seu ICMS. Para aquele que atinge os índices ideais, que isso aí é acompanhado pelo fiscal do Ministério da Agricultura, já que nós não podemos ser grandes produtores, nós temos que procurar, e isso tem sido concretizado, produzir com qualidade e com incentivos que valorizem mais essa produção.